Alegria da torcida, olha lá, olha lá Vai, vai de juiz aí, Paulo Esse óculos não vai enxergar nada Alegria da torcida do Paulo é de juiz Alguma operação dele, Matheus? Pode que tá pago O Daniel Trim já tá na final Aí, Igor, tanto que você pediu, o Paulo entrou aqui Tá enxergando bem, Paulo? Patrão no tiro, olha o balinho Pegou o balinho, não ficou com o pôr Não tá nos melhores dias Olha o grilo conversando com a mulher lá, rapaz Olha lá Magrão, magrão Jogou uma bela bola lá Boa bola do João Vítor, hein? Tá firme esse colega Bom dia, Ricardo Tá firme também Ele tá ponteando bem, ele tá pateando Tá? Tá? É o máximo que eu já sei Ponto para o posto Tá? É o máximo que eu já sei Ponto para o posto Você vem aqui Quem tá aí É o final do João Vítor? É o final do João Vítor? É o final do João Vítor? Boa bola, hein? Eu acho que o João Vítor passa atrás, né? Não sei, acho que não Nossa O meu caso tá chamando o João Vítor do lado Vai vir hoje? Vão pescar? É, ele mandou pra mim Mas eu nem encontro de carro, mas Vou falar com você 17 17 e 18 Não mandaram, não, tinha mandado o outro, não vai jogar em dois pedaços. E aí José, tudo bem? Ó, eu mandei pra ele a data, vendo o torneio... Fala Paulo, vamo começar as cornetas aqui, ó o patrão, ó. Olha ele terno o patrão. O patrão não tá muito bem. Aí ele falou, aí eu vou ver se eu tô vendo agora. João Vitor, então fez o ponto. Falei pra ele, já... Falei pra eles que tinha gente pra arrumar também. Não tem problema. E se falar pra ele? Ah, é. Pega mais de bar pra ele. Eu até queria jogar pra ele. Ó, eu acho que cê já tem o outro. Porque é o seguinte, eu me juntei pra ele, então... Que dê um cilê. Que dê um cilá. Vou jogar ele pra ele. Vou jogar ele pra ele. Jogamos lá junto, só ele chegou. O rapazinho tava sentado aqui ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Achou? O rapazinho tava sentado aqui ó. Aí ó. Achou? O rapazinho tava sentado aqui ó. Tirou o terno hoje, tirou o terno hoje. Mas você tá dando pros outros? Vai quebrar a firma. É, mais velho. É assim que foi só desse lado. Vamos ver. Quem? Farol. Farol. Fica. Nossa! É uma máquina isso, mano. Não tem cérebro. E aí tu, hein? Vai ter costela, vai ter porco, vai ter linguiça. Papalomba. Ah, Carlão, eu não tava, eu não conhecia. Então, Paulo Zarte, então eu não sabia quem era. É o Paulão que joga com você lá? O cara bate, hein? Bate mais que padrasto. O senhor joga um jogo ele batendo pra mim? Beto Magnani, bom domingo, bom dia. Vamo bocadinho, né? Esse greginho é contra nós e nós é contra ele até a morte também. Pelo amor de Deus. Tá com rifa mesmo? Tá mesmo? Tá mesmo? Tô louco pra destacar aquele copo ainda? Tô tão muito aberto. Não dá lucro nenhum pro bar, cara. Por isso que eu tô aqui no Paulão, pai. É assim, que você toca pro bar e eu não entendo. Você não vai servir pra ele. Não, ele vai bater pra mim, ô Carlão. Não, vem aqui ainda. Tô tranquilo. Não, sem nada. Fala, nau. Fala, nau chegou, hein? É, não tem. Pegou de trás, ó. Nossa. É um pouquinho mais frouxeiro. Tava uma coisadinha assim. Ah, Carlão. Então deixa quieto, peso pesado, né, Carlão? Tem que ser de cem, viu? De duzentos. Tem que ser de crues de Caiapelsos. Tava no rato senão, num tri acoláculo aqui. É, não me doer ósdele lá. É, não me dá mesmo, cara. Vira até o Walton. Tá Jason apante. Obrigado. Obrigado. Pagamos a cirurgia pro nosso árbitro aqui. Olha onde ele fica. Nem vê se pisar no risco. Vai ver ninguém ficar lá de frente. Patrão bateu. Pegou meia bola. Olha o Pedro, rapaz. Vê se ele paga eu hoje, né? Ô, Pedro. Paga eu, vagabundo. Ô, Pedrinho. Paga eu, vagabundo. Caloteiro. Paga eu, Pedro. Paga eu, vagabundo. Paga eu, juro. Paga eu, vagabundo. Vai sen DJ �cuta. Paga eu, vagabundo. Ô Carlão, vai ser um prazer vocês virem aqui Serão bem recebidos Boa bola Boa bola Pensei que ia chavear no balé Tô achando que o patrão vai trocar de cor Se trocar Se eu consigo renovar meu ano, mais um ano Diz que vai ter uma revolução lá Diz que o facão tá molado Patrão Escapou da mão Escapou da mão Poderia escapar da mão Urta Urta não é não Se ela pega o cavalo certo, ela vai Veio pagar eu? Ô Pedro, faça a favor Você vai votar no Dandão, Pedro? Você vai votar no Dandão? Ô Pedro Ô Pedro, no dia do jogo eu vou lá com vocês, tá? Eu vou pra Bocorna E eu vou torcer contra vocês Mas vou... Eu falei pro Matheus, você vai entrar na urna do Moçocão Pelo sem Matheus Eu não perdi pra você nunca Eu e o Pelo? Mas tem que torcer contra Ribeirão agora Esse cara entregou Não Olha ele, moleque Ele vai gastar um R$80 Viu? Ô Loco Boa bola, hein? Olha o coxinha que a rifa Alguém quer comprar uma rifa do coxinha aí na live? Mas faz tempo esse negócio que ele tá vendendo essa planta Pio, e aquele prêmio daquele Gira Grill lá que eu comprei até agora não sei o que que deu Saiu nada, isso daí Isso daí nunca sai prêmio, rapaz Quem ganhou? Se eu quer que não leia ontem, o cara me fala no grupo que eu joguei mal ainda É verdade Eu entrei em bola em duas partidas Eu entrei em bola, quantas você bateu? Três e bolas Duas Quanta você bateu? Eu me matava com duas Imagina Para, rapaz Não forçaram você bater nenhuma Eu preciso usar o meu parceiro Meu parceiro é ponteiro Você tá louco Não fizeram você bater, rapaz Olha o Gredinho Tá com saudade de ser ele Pelo aqui O Araquara vai treinar lá em Ribeirão agora É, vai Samuel, já chamou dia 8 aniversário dele Dia 8 de setembro Caralho, meu aniversário também não tem Acho que lá em Araquara, Ribeirão já sai classificado lá Ribeirão ganha seis, tchau Vai estar com o pé no seis lá Não, vai em Ribeirão Tão com a certeza que nós tem É que os seis estão fortes Nós já tínhamos antes Nós só queríamos ter na montanha Conseguiram, né? Já fizeram o que tinha recebido Fala, Brasil, bom dia Mas já sabia que tava fora Antes de começar É, mas o Zico ganha as duas deles O Zico ganha as duas ganhas Primeiro tá 10 a 0 Pra ele, mas que eu perdi Mas se ele tá bem, não vai ganhar Mas agora, né? Tá um comentário aqui meio assim Porque quando jogou vocês Ribeirão e Bocaina Ribeirão não ganhou nenhuma partida O que que aconteceu? Agora ganhou quatro Será que teve a mão grande ali? Por um time de ser lá Por um time de ser lá Será que teve a mão grande lá? Quando eu errei até o quinto Tão só pra fazer o churrasco A partida nossa com o Ribeirão Não valia nada Ele tem ganhado 3 a 0 de Bocaina Bocaina tem ganhado uma de nós Ganhado uma de nós Tá cruzando ele Ganhou uma de você Mas ganhamos Nós que ganhamos Minha imigurância não Mas o cara foi 3 a 0 pra noite Ô Matheus O vode O preto que ganhou O de Ribeirão Ah, não, não O de Ribeirão O de Ribeirão O de Ribeirão O de Ribeirão O vode lá em Ribeirão O preto ele já pediu o jogo Com o Pejinha Eu já pedi antes Antes de Ribeirão O sugarco não pegou uma bola O cara não pediu O que pediu mesmo Pedeu mesmo Vai mudar o que classificão? Você vai pilar o mardo Pediu na minha voz Eles pediram pra jogar mais três jogos só. É, é, é. Mas assim, ah, gastar dinheiro pra mexer. Vamos embora. Pelo menos vai ganhar moço, vocês não tavam ganhando ganhar moço. E ainda assim ó, a verdade é uma só, o Pedro foi sacado ontem. Ah é? Joguei ele o pai dele. Não, não. Ele foi sacado. Ele é ponteiro. Ele é ponteiro. Ele é ponteiro. É. Ele é tirador porque faltou o jogador, o Bodinho tá machucado. O Funião tá jogando o Bodinho. Tá caro, velho. Você tá jogando o Bodinho? Tá jogando o Bodinho, velho. Nossa. Bola da partida. Como que é esse negócio aí? Quanto tem que pagar? É real? Acho que é uns 5,50. Vem aí, guarda aí. É, quanto que é? 30? Hã? 30. Cara, vem aqui às 5 horas da manhã, sem deu o fogo. É. Tudo é caro, né? Vai lá no choque, já vai ficar. 30. Vai lá no choque. Vai lá no choque. Vai lá no choque. Vai lá no choque. Vai lá pegar um prato. Vai lá. Vai lá no choque. Vai lá no choque. Vai lá no choque. Ai que tem que guardar dinheiro pra... É uma dor meio? Um viés. Cadê? Hã? Você tomou tudo daquilo lá já? Sobou um pouquinho assim, eu dei pro meio. Falei, leva embora daqui que eu já tô ruim. Era muito, cara. Os caras fazem jogada errada, jogar bolinha curta. E de vez de pontear, o cara vai bater bola, rapaz. Acha aí de depois do cara do cara? Pô, eu tenho que pontear. Viu? Góis pra não pegar eu lá, viu? Eu e o Jackson, do chinelo. Jackson do chinelo. Tem o Jackson do pandeiro e o Jackson do chinelo. Não, tem a Lealva, o primeiro é a Lealva. Mas ele vai jogar em a Lealva também? Ele e o Jaime. Ele e o Jaime? Ô, torce pra não pegar eu e a Lealva também, viu? Eu chego a minha já. É, se você pegar, você não passa nem da primeira fase, você sabe disso. Ô, o patrão, categoria. A outra vez, você... É, a outra vez, você viu, né? Eu fui lá. É. Já. Tá oito a dois a partida, Toninho. Para esses dois aqui, ó. Casca e Sardinha, mano. Não, 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 não. 11, 12, 12. 14, 14, 15, 16. Ah, Toninho, beleza Fala, Bicu, bom dia Aposentado Ele era corretor de imóveis Mas ficou bom ainda Porque aqui fica na contramão dele Pra ele atirar Só se ele virar Sobral, não, não é o dia inteiro não Só agora a partida amanhã Provavelmente, viu E acabando aqui, ó Nessa partida Quem ganhar aqui Pega Gustavo e Gilberto Trinho e Dani Já tá na final Depois já joga uma partida só Boa bola do Sargento 3, 4 Depois joga Acho que joga uma partida só Pra ver quem é o campeão Eu caí fora Foi zebra, né Hum 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 Seispa Em Vamos lá, vamos lá. 12 a 2 o jogo Queimou o Balin Isso vai embora Agora fala pra mim Quanto perro de gole também? Vai passar também, mas vai fazer É difícil fazer isso, caralho Pai, você está torcendo contra o Araquara? Não, você está torcendo um pouco Não, mas é que eu vou lá, é o Pedro Você entendeu? Deixa ele Mais um que tem pra receber Já põe nem no tiro, hein, pessoal Com azar também Para Toninho, Oswaldo Cruz Bom dia 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 uma bola vai vai Serginho Ponta de futebol De futebol quarenta não cheima não cheima é Fácil vai fazer mas vai fazer e o Categoria, né? É, presidente é fácil, né? Eu, quando eu vou atirar, nego mete o pau. O cara desse só serve pro mundo. É comigo, mano. Sem meter feliz. Tá boa. Já chegou no pontinho, pontinho, pontinho. Vamos, caro. Ah, a gente segura, cara. Não, bem graças a Deus, né? Vamos, 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 homens. É o Corinthians. O Corinthians já dá hoje? Juventude. A mulher do... Os pones caíram, cara. Mateo, você viu aquela patologia? O cara fez tudo as casas no piso daquele lá. Verdade. Você quer almoçar? É mesmo? É. Tem, você tem um piso daquele? Não quero. Rapaz, vai, é... Põe aqui, ó. Vou trazer pra você. Põe o quê? Pega uma argamassa, né? Pendura na parede lá. P.U. Mais o quê que é? Por isso? Ah, ele fez um piso daquele lá. É, ele mandou... É verdade. Piso, piso, piso. Piso, piso. Torneio? O que que torneio é esse aí? Torneio. Desculpa. Mas eu não tô nesse torneio. Ué, bonito, hein, Matheus? O quê? Bonito. É piso? É. Coríntia. E essas camisas, você tem, Matheus? É. É, você eu tenho. Da hora, hein? É alto agafado, assim. Tá com fácil pra bater. É? Você é foda, né, meu irmão? Hã? Você é foda, meu irmão? Não, lá vai. E esse meu irmão aí, ele tem contato com esses caras direto da... Ai, que deu? Não, eu mesmo. E, viu? Eu tenho milagre com os caras lá do Dom Rosso, ele liga pro... Pro jogador, conversa, assim, no meu irmão, assim. Eles fizeram um jogo de... O Neto cobrou 30 a pau também. Veio o Neto, veio... Doze a seis é o jogo, hein? Para o Casca e o Serginho. Mais um que tá querendo ir parar a quarta. Deixa que eu colo, tem certeza. Mais um querendo ir parar a quarta. Não, o Jaime também. O Jaime pagou até o almoço pro homem. Hã? Pagou. Pagou o almoço pro homem, Jaime. O Jaime. Agora... Vai embora. Vai embora. Não fez. Não fez. Que gola. Joga a 10, joga a 10, joga a 10. Joga a 10, joga a 10, joga a 10, joga a 10, joga a 10. Joga a 10, joga a 10, joga a 10, joga a 10. É, se ele for forte, ele... É, se ele for forte, ele for forte, ele for forte, ele for forte. Não sei. Já tinha que dar uma corredinha só pra... A gente devia ter mandado um ID, né? Viu? Mas já não era dois nossos? Não, devia ter mandado um ID. Dois nossos? Não entendi. Também vai cuidar pra... Nossa. Né, Jaime? Quando é? Era dois nossos. Você também tá... Tá querendo partir pra todo mundo. Vai ter que montar três times lá em Araraí. Pergunta com quem ele vai jogar em Santa Fé. Se eu tenho... Já vou lembrar. Ah, em Santa Fé que vocês vão jogar? Olha lá, a linda, a linda. A linda... Não, não tá certo aí. Tá mal, né? Tá mal. Tá negociando. Eu tô achando que é ela que pagou pra você. Ai, que cera. Onde você ficar aqui, cara? Olha o relógio do Casco, onde ele tá. Olha o atualizório. E o árbitro ainda? E o árbitro? E o árbitro? E o árbitro? Viu, mas vocês tão fazendo? Não, não. Não, não. Tem o rio, vocês tem que fazer bola. Porque ele pode pôr na... Na direita. Porque, ó, ele gosta de atirar na direita. Mas ele não fez o ponto agora. Não bateu. Sim, mas ele... Agora que ele começa a pegar. Os dois é assim. É? Mas a chance dele pegar na direita é maior do que na esquerda. O árbitro também? O árbitro também? Tem que tirar o árbitro. O árbitro faz o árbitro. O árbitro faz o árbitro. Ele adora. Ele é contínuo, mas se não tem que tirar nada de dentro. Ele joga o árbitro. É, 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 nós. O João Vitor, não. O outro também. O árbitro faz o árbitro. Tá, o seu árbitro faz o árbitro. O árbitro faz o árbitro. Sem dormir já faz trinta dias. Faz trinta dias eu não durmo. O vento chove. Pode chover. É, que gol. É. Ó o que o Choquito falou aqui, ó. O vento sabe tudo. A guardiola na bosta. Pega aqui pra mim. Ó, Choquito. O Choquito, aí tá manchoso, Choquito. Eu abaixo a liberinteta e tá... O Choquito, aí tá fudido, velho. O que você quer aí, hein, senhor? O Choquito, dá uma disputa aqui no interior pra jogar com o preto nos torneios. O que você nem imagina. Tá, Jardim? Todo mundo não quer jogar. E ele é um só, cara. Boa bola. Boa bola. E é aqui no sol nascente, vem pra cá, ó. O neinho. O Fabiano jogava a bosta, né? O Fabiano? O Fabiano, que eletricista. Não foi o vinho, velho. Não sei. Fabiano, vem aqui, ó. Ótimo aqui, ó. Depois do almoço, né, vamos treinar aqui, ó. Ó, o patrão chegou. O patrão chegou, preto. Seu patrão, patrão do Pedro. Chegou? Patrão do Jaime. Chegou na live. Tá, na live. Bom dia, Dandão. Fez o pão. Dandão, a primeira... Já tem um finalista, já. Dani Trim. Quem ganhar daqui, pega Gilberto e Gustavo. Tipo, o Chiquito falou aí, velho. Você sabe tudo da bosta. Não, mas nem depois. Depois ele não falou mais nada. O patrão chegou. Fala pra ele que ele vai trabalhar. Nandão, os jogadores do time B vai trabalhar de cabo eleitoral pra você. O tempo parece que tá meio mirando. Tá mesmo, deu uma escurecidinha, né. É, Dandão. Tem chance. Chance é grande. Eles já estão com 50%. Ele joga muito. Ele jogava no rio. Ele jogava no rio. Tinha bola no patrão. Colocou o terno, hein. Você lembra dele jogando na areia? Ele jogava. Fabiano? Ele jogou na areia. Lembra do C? Ele jogou na areia. Não, não. O pai dele mora ali na vila. Ele é eletricista. O tio dele é eletricista. Eu não tenho foto dele. Ele jogou a torneia. A joga bastante ali pra vila rapida. Ele falou que ele lembra pro C do C do Perafólio. O japonês não tá na hora, né. O japonês não tá na hora, né. Peguei uma mão. Não é, japonês. Aí não tem jeito. O japonês não tá na hora. Tem que jogar mais que ponto pra entrar ali, ó. Não é você perder aqui. Tá pegado. Fiz. Alvou tudo. Boa bola. Sai, Assombração. É a tia do tri. Assombração. Pia. Ai Vamos, Pontinho Fala, Serpente Boa tarde 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 Vamos ver o que o Casca vai fazer Demoraram eles demoraram A mãozinha Ganhou a partida Linda bola do Casca Fim de jogo 18 a 14 Esses meninos estão aprendendo tudo comigo 18 a 8 Para o Casca Estão aprendendo comigo Esses tiros altos Agora Casca, Serginho, Gustavo e Gilberto Vamos lá pessoal